Música Olá, está no ar o programa Segunda Musical, a música bem perto de você, aqui na TV Assembleia. O programa de hoje será dividido em duas partes. Na primeira, vamos receber o pianista André Barbosa e no encerramento o duo de trompete e piano, formado pelo trompetista Renzo Costa e pelo pianista Wagner Sander. André Barbosa iniciou seus estudos de piano em 2011 na Universidade do Estado de Minas Gerais. Ele participou de diversos concursos de aperfeiçoamento musical com os pianistas Oscar Tibúrcio, Moura Castro e Sofia Guiaque. Renzo Costa foi trompetista da Orquestra Sinfônica Jovem do Palácio das Artes e atualmente integra a Orquestra Filarmônica Vida e o Quinteto de Trompetes Wai Brás. O pianista Wagner Sander desenvolve um trabalho como solista e camerista. Já atuou em diversas orquestras no Brasil e venceu vários concursos nacionais, entre os quais o sexto concurso nacional de piano Arte Livre em São Paulo. Música 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 O duo formado por Renzo Costa e Wagner Sander interpreta obras de Arthur Honeger, compositor francês nascido em 1892. Roneger, fez parte do grupo de compositor francês, denominado Grupo dos seis, músicos que se propunham sob a direção de Jean Cocteau a criar um tipo de música autenticamente francês e desprovido de romantismos. Música 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 Hoje ficamos por aqui, participe das gravações do programa toda segunda-feira, às oito da noite, no Teatro da Assembleia, envie suas sugestões para o nosso e-mail, segunda.musical.almg.gov.br O segunda musical é uma realização da Assembleia de Minas, com o patrocínio da Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais, da COFAL, Apileng, Asleng e do Sindaleng. Muito obrigada pela sua audiência e a gente se vê na semana que vem. Até lá! Música Música Música